Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje então vamos responder a pergunta por que a sua suculenta não cresce? Vou trazer para vocês 4 possíveis razões e 4 soluções para vocês aí que estão com esse problema da sua suculenta não crescer. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardim da ponto Márcia. Bora para a gente! Primeira razão para a sua suculenta não estar crescendo? Na verdade, às vezes é a nossa própria expectativa, a nossa própria ansiedade que dá aquela impressão para a gente de que a suculenta não está crescendo. Qual que é a solução, gente? Vou mostrar para vocês, mais ou menos para vocês terem noção de tempo de crescimento. Essas são as suculentas que eu comprei no supermercado, gente. Eu vou mostrar, por exemplo, eu vou deixar aqui e vou colocar a imagem ao lado de quando essa planta chegou no meu cultivo. Eu nem troquei de vaso ainda. Veja só que ela mudou, que ela está se adaptando ao meu cultivo. Então, ela mudou a compactação, ficou mais gordinha. Se você observar o tanto que ela cresceu, foi só mais uma camada de folhas aí no miolo. Dá uma contada nas camadas para você verificar que só foi isso que ela cresceu. E essa daqui também. Essa cresceu o quê? Uma fileirinha de folhas. Olha lá. Percebe? É bem pouco o crescimento em dois meses. Eu fiz questão de mostrar essas plantas para vocês, para que vocês tenham noção, mais ou menos, do tempo de crescimento dessas plantas. Eu cultivo aqui no tempo, vocês sabem. Então, talvez, para quem cultiva com cobertura plástica, o tempo é um pouquinho mais lento. Depende muito da quantidade de água que ela recebe, se recebe adubo ou não. No caso, essas não foram adubadas, tá? Então, gente, a solução para a ansiedade é a experiência mesmo. Vocês começarem a entender que as plantas têm seu próprio ritmo. Cada espécie tem ritmo diferente, tá? Então, tem planta que é mais rápida, maialen, super rápida. Tem planta que é mais lenta, principalmente as gordinhas assim, pacifitums, né? O víferum, quer ver? Essas assim, bem mais lentas, né? Tem equiverias lentas, como, por exemplo, a crispate beauty, a lilacina. Então, existem espécies de suculentas que são mais lentas. Então, o que você tem que fazer para diminuir a ansiedade do começo do seu cultivo? Ou até mesmo a nossa própria ansiedade do cultivo normal, para quem já tem mais experiência, é o conhecimento e a paciência, né? A gente exercitar essa paciência e conhecer mais as plantas para saber se você pode ou não cobrar, né? Esperar delas esse crescimento. Essa também é uma planta lenta. Segunda dica. Já faz um tempo que eu estou com essa minha planta aqui e ela não cresce. Tem mais de três meses, seis meses, um ano, gente, que eu estou com essa planta aqui e ela não se desenvolve. Por que será? Quando acontece de uma planta ficar muito tempo assim, sem crescer, é bom a gente observar algumas coisinhas na planta. Primeiro, qual que é o período de dormência dessa planta? O que é isso, período de dormência, Márcia? É quando a planta fica inativa. Quando que essa planta fica inativa? Eu acho super importante vocês saberem quais são as plantas que entram em dormência no verão. Porque o Brasil é um país muito quente. Então, as plantas que entram em dormência no calor, elas podem não sair do estado de dormência. Por conta desse excesso de calor. Então, vamos observar isso. Eu com essa minha lista horrorosa aqui, toda amassada. Mas está aqui a minha listinha de plantas que ficam em dormência no verão. Bom, o que eu quero que vocês observem dessa lista aqui? Essas aqui, gente, são plantas com dormência no verão. Ou seja, seriam as plantas produtivas no inverno. Significa que elas vão ficar mais ativas no inverno e menos ativas no verão. Aqui, gente, ó, dessa lista aqui eu acho mais problemática, que eu observo, são os eônios, aloes e os cotiledons, tá? Os pacifitons, eles também param um pouco, mas eu não acho que para tanto. Quem acha que para mesmo são os eônios. Os cotiledons, em determinadas condições de cultivo, podem parar muito. O cotiledon, gente, mais popular é esse aqui, né? O nosso conhecidíssimo, nossa conhecidíssima patinha de urso. Se você mora, gente, aí num lugar quente, 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 olha, é uma planta que entra em dormência no verão. E aí, se você deixar ela no sol esturricando no verão, ela não vai se desenvolver, tá? É uma planta que você tem que resguardar. Ela e os eônios, principalmente. As razões pelas quais se fala muito em cultivar as patinhas de urso, né, resguardadas do sol intenso, é justamente porque a dormência ocorre no calor. Então, é importante que vocês, sabendo disso, vocês façam aí o devido cuidado, né, no verão delas. Porque realmente é uma planta que vai sentir demais o calor e o sol excessivo aqui do Brasil. Aqui é quente, muito quente, em algumas regiões é quente demais. Então, gente, essa planta aqui, ela tem que ser resguardada desse excesso de calor. Às vezes, você tá cultivando a sua no sol pleno, a vida toda ela não sai do lugar. Isso aconteceu comigo, viu? Por quê? Porque eu não sabia disso também. O dia que eu comecei a cultivar ela um pouco mais resguardada da chuva e do calor, ela se desenvolveu. Aqui ainda nem faz tanto calor, na verdade, tá? Foi mais da chuva, no meu caso. Mas eu sei de muita gente aí que precisou resguardar ela do calor excessivo, do sol da tarde, porque não tem condições, ela fica dormente, ela para de crescer. Terceira razão para a sua suculenta não estar crescendo. Faz um ano que eu tenho essa suculenta plantada nesse vaso, ela não cresce, não sai do lugar. Quando eu mexo nela, o substrato tá bem duro. Então, a terceira razão, gente, é substrato vencido, substrato compactado, substrato antigo demais, sem nutrientes. Vamos falar disso agora. Aqui um exemplo típico de substrato velho, planta que está já começando a ficar feia, porque o substrato está velho demais. Olha só o que vai acontecer aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, é o quê? Tá vendo? Você tira a planta, o substrato vem todinho junto. Isso é substrato antigo demais. Essa planta precisa ser replantada urgentemente, tá? Então, o substrato, quando ele está... Você vai mexer no torrão, ó, tá duro o torrão, tá? Às vezes, o torrão pode não estar duro, ele pode estar só vencido. Como o meu substrato... Esse aqui não é meu substrato. Esse aqui é o substrato que veio da loja e tá nele até hoje. Ai, Marcia, mas como assim? Ah, tem hora que fica, né? Tem hora que fica e vai embora desse jeito. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui algum vaso meu que esteja com o substrato já vencido e aí eu mostro pra vocês rapidamente, gente, ó. Esse aqui é o substrato, então, que tá vencido e que, ó... Você percebe... Olha como tá duro isso aqui, ó. Ó. Olha só como tá duro. Percebe? Esse é um substrato, gente, que precisa ser substituído, ó. E aí, o que acontece com a planta? Ela para de se desenvolver, fica feia. Mesmo você adubando, o substrato, quando ele tá nessas condições, ele necessita ser substituído, tá? Não adianta só adubar. Porque ele tá muito duro, ó. Esse ainda nem tá tão duro, mas eu já peguei uns que parece pedra. Então, ó, é super importante vocês substituírem o substrato quando ele tá assim, duro demais, tá? Nesse caso aqui, a gente tá no inverno, mas eu vou podar um pouco essas raízes. A gente sempre limpa essas folhas. Eu descarto esse substrato, porque esse aqui é o substrato original. Esse, se você observar, olha, dá até pra eu fazer um corte aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer, embora estejamos no inverno, essa planta tá precisando de renovação. Pronto. Você pode tanto fazer isso, quanto cortar assim, ó. Deixar um tanto assim de raiz, ó. Tá? Você deixa um tanto assim de raiz, também não tem problema nenhum. Eu vou fazer um plantio aqui nesse vasinho que eu tenho mesmo. A receita do meu substrato já tá no canal, vou deixar nos cards. Bom, aqui, ó, você pode aplicar canela pra quem gosta, você pode aplicar alguma pasta selante, feita à base de própolis, você pode passar até pasta de dente, e você pode não passar nada. Eu não passo mais nada, tá, gente? Eu já deixo assim mesmo. E vamos, bora que... E olha só, eu faço assim, ó. Eu dou uma afundadinha assim. E agora eu vou colocar a pedrinha. Pedrinha é opcional, pedrinha guarda um pouquinho a umidade do substrato quando você rega, tá? Ele deixa a superfície do substrato úmida por um pouco mais de tempo, mas eu gosto por questões estéticas, tá bom? Eu acho mais bonito. Eu sou muito ligada a essa coisa de ficar mais bonito, por isso que eu faço. Mas, ele deixa sim, de fato, o substrato um pouquinho mais úmido, ok? Mas pra mim, tudo bem, meu substrato é muito rápido, ele seca muito rápido. Então, é até bom. É isso, ó. Agora, o meu substrato, quando tá vencido, ó. Aí, tem a camada de drenagem. E ele rapidamente, gente, ó, vai se esfarelando também, tá? A parte de cima, geralmente, é a parte que fica mais durinha, ó. Porque aqui é onde eu coloco o adubo. E aí, aqui, acaba formando um pouco mais de raiz, onde tem bastante adubo, sabe? Mas, ó, tá vendo que ele vai se soltando, ó? Esse aqui é um substrato já vencido, né? Ó, já tomou todo o vaso. O certo aqui, gente, nesse caso, como é uma gibiflora, o certo aqui é fazer a decapitação, tá? Mas, se você for replantar aqui, sem decapitar, você tira essas partes que tá com raiz mais firme. Isso aqui é a raiz, tá? Ó, se você olhar aqui, ó, tem muita raiz aqui. E planta ela com um pouco menos de raiz. Tira esse volume todo de raiz e planta, tá bom? No caso aqui, eu vou cortar. Eu nem quero fazer mudas. Então, eu vou cortar por aqui, mais ou menos, tá? Caso, olha, tá precisando tirar, ó. Isso aqui tá podre. Tá vendo que isso aqui tava estragando? Então, vamos tirar, ó. Partes que tão estragando, você tem que tirar. Vai até bom, né? Provavelmente tá entrando da haste floral, tá? Aí. Esses buraquinhos aqui, ó, é por onde entra a infecção. Então, gente, a solução pra substrato velho é a renovação. Você replantar, trocar o substrato, pra suas plantas voltarem a ficar bonitas, desse jeito aqui. A segunda solução, caso você tenha pouco tempo com o seu substrato, você vê que a sua planta tá precisando só de um pouquinho mais de força, ou você tá sem tempo pra você fazer a substituição, você pode adubar com osmocote ou basacote, tá bom? E isso vai fazer com que a vida útil do seu substrato, ele, é, aumente. Você faz a adubação, você pode, então, aumentar a vida útil do seu substrato, ó. Eu sempre faço adubação pra conseguir não ter o trabalho de replantar muita coisa, né? Porque, venhamos e convenhamos, não é fácil, olha, vou colocar essa planta aqui, tá caindo, né? Ficar replantando muita suculenta, principalmente se o vaso for grande, não é verdade? Então, a adubação, ela tem essa função também de postergar a manutenção definitiva, a substituição do substrato. Se você adubar e não adiantar, aí sim você tem que substituir, ok? Uma advertência com relação à adubação com osmocote ou basacote, é que ela só pode ser feita se você dá a quantidade de horas de sol que a suculenta precisa. Se você fizer adubação em suculentas que não estão recebendo a quantidade de luz necessária, saiba que você vai provocar um estiolamento muito grande na sua planta e você corre o risco de fazer com que ela fique muito frágil, suscetível a doenças, a coxonilhas. Então, a adubação, ela deve ser feita em plantas saudáveis, em plantas que estão recebendo bastante sol e que você já sabe que ela está bem para receber a adubação feita desse jeito, tá bom? Nunca se esqueça que a adubação feita em plantas que não estão recebendo a luminosidade correta vai mais prejudicar do que ajudar. Quarta e última razão para a sua suculenta não crescer. Minha planta está tarada, não cresce. O miolo dela está diminuindo de tamanho. A suculenta, ao invés de crescer, ela está minguando. Ou então, a minha suculenta está lá plantadinha e está vindo deformada. O miolo dela está torto. Tem alguma coisa errada nessa suculenta. O que será? Então, vamos falar disso também. Essa vai ser a última razão hoje que eu vou apresentar para vocês. Gente, é uma paquivéria, que eu não sei a identificação dela. Olha como ela é bonita. Ela estava, gente, eu não sei se alguém aí vai conseguir lembrar de um vídeo que eu fiz. Se eu achar a imagem, eu coloco, mas eu acho que eu não vou encontrar. Porque eu nem lembro mais qual foi o vídeo que eu mostrei essa planta. Faz muito tempo já. E ela estava com o miolo todo retorcido. E eu falei, nossa, mas o que aconteceu com essa planta? O que eu fiz? Eu teria que ter replantado, teria que ter feito uma decapitação, coisa assim. Mas, ao invés de fazer isso, eu vim e comecei e reguei ela com terra de diatomácia. Eu peguei a terra de diatomácia e diluí formando um leite. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Como é que eu faço? Vou mostrar para vocês. Eu vou colocar, acho que umas duas colheres aqui de sopa, bem cheia. Eu vou colocar água. A gente tem pouca água. Vamos deixar mais água, assim, ó. Ó, fica tipo um leite, ó. Ah, isso. É desse tanto assim que eu uso, tá? Fica meio concentradão mesmo, tá? Ó, esse é o tanto que eu coloco de água. Você vai fazer assim. É assim que faz. Veja, ó, que saiu já por baixo. Você vai regar até sair por baixo. Você faz isso umas duas ou três vezes na planta. E aí, ela espera ver o crescimento dela. Não precisa ser dias seguidos. Você faz três vezes, uma vez por semana. E você espera para ver se a planta vai começar a crescer o miolo normal. Se não crescer o miolo normal, né? Aí você volta a fazer o tratamento novamente. Até o miolo sair normal. Se não sair, aí você faz decapitação. E joga fora o substrato. A uiculata minha também, ela estava assim, com o miolo esquisito, ó. Aqui, ó, a folha dela estava menor, tá vendo? Ó, essa parte aqui. E aí, eu fiz esse procedimento da rega com terra de diatomácia. Por quê, gente? Provavelmente, isso era problema na raiz. Então, podia ser nematóides, que é um verme, que dá umas bolinhas na raiz. Ou podia ser também, coxonilha de raiz, que também morre com esse tratamento. Tanto nematóide, como coxonilha de raiz. Eles não gostam e nem resistem ao uso da terra de diatomácia, tá? Funciona mesmo. Eu tenho feito aqui com sucesso. Gente, que também tem o caso, né, das suculentas, que tem um miolo, assim, cheio de bichinhos brancos, coxonilha, né? Daí, você tem que tratar com inseticida, que seria terra de diatomácia também pode ser, borrifada. Mas a terra de diatomácia, quando está infestada, eu não recomendo. Eu recomendo mais álcool isopropílico, recomendo ter umas misturas com detergente, que o pessoal fala que é muito bom. E inseticida em geral, comprado pronto, tá bom? Os nematóides, gente, ainda tem aquela opção do proverme, aquele vermífago, sabe, de animal? Também funciona bem. A coxonilha de raiz, também é interessante você fazer imersão em algum inseticida. Aí, você pode usar aqueles inseticidas pra combater pulgas, butox, essas coisas. Você faz a mesma diluição que tem pra combater pulgas e coloca o vaso dentro desse balde cheio de inseticida. Deixa lá por algumas horas, retira e se precisar, repete novamente outras oportunidades, tá bom? Eu ouvi falar também isso aí, eu não fiz, porque eu uso terra de diatomácia, mas eu sei que funciona também. Então, gente, essas eram as quatro razões e as soluções que eu queria trazer pra vocês no dia de hoje. Caso essas sugestões tenham sido úteis pra você, não esquece de compartilhar com as pessoas que também precisam de ajuda e que gostam de cultivar plantas como a gente, tá bom? É isso por hoje, um grande abraço, tchau! Olha que bonitinho, olha, bem pertinho, vem comer, vem, esses aqui são os mais bonzinhos, olha. E aí E aí É